O que que é isso, véi? O cara... Isso existe? Isso existe? Isso existe? O cara é... Mas isso foi bom, véi Meu Deus do céu Isso existe no processo atual? Não, né? Meu Deus do céu Vai lá de novo pra te mostrar Isso aqui tá uma curiosidade insana, véi Caralho Caralho O que? Não tô entendendo Isso existe? Existe pra caramba, ninguém nunca soube Não tô entendendo